E tem uma coisa, ainda muda de cor, né cara? Conta pra nós, como é que começou essa ideia sua? Ah é, minha perda é Batman, caralho, você acha que eu tenho ideia? Então, mas como é que começou? Aí você falou, vou ter que fazer o Batimóvel. Ah, faz 5 anos que eu tô fazendo essa porra aí, vou fazer o Batimóvel. É. Como eu adoro motociclistas, né? Eu sou dos adultos, né? Lógico. Os funcionadores, né? Que nem você e os meninos aí perto da gente. Então, eu vou dar mais uma volta no carro. Olha isso. Olha aí, olha. Mas muito chique demais, cara. E olha aí dentro. Será que vai pegar dentro? Olha a direção, cara. Vem lá, tira em mim. Tira em mim. Tira em mim. Tira em mim. Tira em mim, você está todo. Obrigado. Obrigado.